Este tablet LG com ecrã de 18 polegadas é um exemplo de portabilidade extrema. Está equipado com um processador que, aliado à facilidade do sistema operativo Android 4.4, proporciona uma experiência imersiva de ótimo desempenho, onde quer que esteja. Um novo mundo de cores tão reais, que se torna difícil perceber onde termina o ecrã e começa a paisagem, potenciado por um processador quad-core de última geração, que permite utilizar várias aplicações em simultâneo, em janela dupla, tirando o melhor partido de gráficos detalhados em alta resolução. Com conectividade sem fios, Wi-Fi, Dual Band, DLNA e emparelhamento com equipamentos Bluetooth, este LG alterna sem obstáculos entre dispositivos graças à função Q-Pair 2.0, que permite emparelhar o tablet com o smartphone, notificando o utilizador sempre que recebe uma mensagem ou uma chamada. Ainda em destaque, funções como o sistema de bloqueio de segurança Knock Code, que assegura privacidade e acesso direto ao ecrã principal, e o teclado inteligente, que torna a escrita mais fácil e rápida, minimizando os erros de digitação. Por último, não esquecer a inclusão de duas câmaras integradas, coluna de som e porta micro USB. E aí E aí E aí